O senhor gosta de feijão com arroz ou arroz com feijão? Ué! Qual é a diferença? Pois é, o seu Alaíra é tão chato! Se você servir pra ele arroz com feijão, ele reclama que ele só gosta de feijão com arroz. Já viu uma coisa dessa? Ai, Lelepo, para de implicar com o seu Alaíra! Implicar ele é uma pessoa insuportável e desagradável, chata... Opa, opa, opa! Tá falando mal da tia Alaíra, hein, santavado? Eu estava aqui elogiando como o senhor é uma pessoa precavida, uma pessoa amável. É uma pessoa tão preocupada que já está juntando as flores para o papo caixão. Acho tão bonito isso, a pessoa! Não, 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 não! Não são lindas? Comprei pra Clotilde. Ah, do Clotilde? É, é, sabe, o Alaíra, o Leleco falou que você é a pessoa mais chata que ele conhece. É totoca, 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 mas na hora de uma fofoca lembra direitinho que tem que falar, não é? Bobagem! A gente sabe que o Leleco é brincalhão. O que vale é levar a vida de um bom humor, é ou não é? É ou não é? Esse é o senhor Alaí que a gente conhece? Não é? Pode, né, rap? Shirley, um homem apaixonado não quer guerra com ninguém. Eu agora vou ver a minha namorada. É, a sua namorada é a Simone? Não, não, Roberto. A minha namorada é a Clotilde, nossa vizinha. Hoje nós vamos ao cinema. Olha, ah, então o senhor quer que eu procurei ensinar uma bacia pro senhor? Não entendi, uma bacia pra que seria? Porque a dona Clotilde come horrores, né? Vai querer comer pipoca ali só na base da baciada mesmo. Você é muito engraçado, Leleco. Ai, meu Deus. Bom, gente, fiquem bem que eu vou em... Você tá comendo arroz com feijão? Deus, se me livre, eu não sei como vocês aguentam. Falei, patrão! Todo apaixonado, né, rapaz? Olha, eu vou falar uma coisa. A Clotilde, ela teve muita sorte de encontrar esse homem romântico que é o Alaí. São poucos no mundo. Ah, isso é verdade, dona Rosinha, isso é mesmo. A gente não vê mais homens românticos assim, né, não, Leleco? Sentiu que jogou uma pedra aqui em mim, hein? Tu sentiu que jogou a parada de uma pedra aqui? Não é não, Leleco? Não entendi agora. Tô completamente perdido em posicionamento aqui. Vou indo pra cá. Deixa eu te falar uma coisa. Como assim, não é não, Leleco? Tá dizendo que eu não sou romântico? É, você é romântico? Pelo amor de Deus, Gilson e Dona Glorinha, fala pra ela se eu sou romântico ou não sou. Não podem falar porque são figuração, senão dá um problema tremendo. Olha, eu vou te fazer uma pergunta e vou fazer aqui, perto de todo mundo, que é pra todo mundo ver que você não sabe... Tu vai fazer aí porque a direção te marcou aqui. Não é. Não é porque eu quero que todo mundo ouça. Quando foi que você me levou ao cinema, Leleco? Quando? Quando? Vai se meter com a tua vida. Se mexe com a coisa que eu não tinha nem falo aqui agora. Tá? Ainda não levei. Ainda não levei porque ainda não teve um filme à sua altura que eu tenho que levar você no cinema, mas eu vou te levar pra ver um filme do Leandro Rassum. Sucesso do Bilheteria. Garota arrebenta. Agora eu vou te perguntar, quando foi que você me levou pra jantar fora? Quer jantar fora? Vamos colocar a mesa ali no quintal e a gente janta fora. Leleco, olha aqui. Oi. Vou falar uma coisa. Quem ama, cuida. Dona Rosinha, acontece uma coisa que é o seguinte. Agora eu tô falando sério aqui pra vocês, pra toda a família. Presta atenção. A senhora não fala, mas presta atenção danada. Presta atenção. A gente já namora. Não precisa mais ficar fazendo essas coisinhas, não. Ah, eu vou falar uma coisa aqui pra Shirley. Imagina se um ex-namorado meu inventasse de não me levar pra jantar fora. Sabe o que eu faria, Leleco? Não, senhora. A sobremesa, eu já comia com o outro. Tá certo. A senhora está certíssima. Isso, gente. É porque a gente já namora que você não vai me levar pra jantar. É isso, gente. Tadinha, gente. Eu falei alguma besteira? E quando é que você não fala, Leleco? Aplausos Aplausos